É o Toa, aquela peladinha de quarta-feira aqui no site 10, gostaria que você falasse também uma boa pelada e esse grupo é um grupo de amigos, né? É, um grupo de amigos. Valeu, Lucinho. É bem viadinho, então. A gente fundou esse grupo já faz bastante tempo, sempre jogando com os caras toda quarta-feira desde que começou o site 10 e dá aquela brincada, né? Nunca deixar a amizade cair. Sempre assim, cara. Brincando, resenha, o time adversário é sempre o time de amigo. E é isso, jogar uma bolinha e depois tomar uma cerveja, que é isso que dá certo. Eu falei também, é a amizade que a gente constrói durante o futebol, né? É a amizade. A coisa que a gente leva para sempre é a amizade, cara. Graças a Deus aqui, o nosso grupo de amigos aí, dentro aqui de Guarapá, o futebol tem bastante amigo, cara. Bastante amizade. É difícil a gente ter alguma encrenca, alguma coisa aqui nesses jogos aí. E é isso, cara. É a amizade que fica e a resenha depois que vai. E é isso, cara.